Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade a casal acusado de matar homem em emboscada. O Superior Tribunal de Justiça negou pedido para revogar decreto prisional de um casal acusado de matar um homem. Ele mantinha um relacionamento amoroso com a mulher suspeita de ter cometido crime. O assassinato aconteceu em 2016 em uma zona rural de um município de Minas Gerais. De acordo com denúncia do Ministério Público do Estado, a denunciada teria combinado um encontro com a vítima e no caminho para o local, ela e o então companheiro interceptaram o carro do homem e atiraram contra ele. O crime foi cometido por motivo fútil. Quando o caso chegou aqui ao STJ, a defesa alegou que existiria constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para a finalização do processo, pois os réus já estão presos de forma preventiva há mais de dois anos. Esta advogada explica quais os prejuízos para os acusados quando a comprovada demora para o processo ser finalizado. Para a defesa, para o cliente, existe sim o risco da dignidade da pessoa humana, existe o lapso temporal que atrapalha o emprego desse réu, por exemplo, se ele for um réu que tem um trabalho externo, atrapalha a família, se ele tiver um desenvolvimento familiar sadio, por exemplo, na criação dos filhos. Então ele fica encarcerado, por exemplo, neste caso há mais de dois anos, é um risco social. Mas para o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, não foi comprovado, nesse caso, o perigo na demora. Além disso, o magistrado destacou que por conta da gravidade do crime, que demonstra a potencial periculosidade dos acusados, a prisão é justificada como medida para garantir a ordem pública. O ministro ainda determinou que o juízo de primeiro grau priorize o trâmite do processo. Obrigado.